Se você não vai por mim, tudo bem Se você não vem, hoje não tem pra ninguém Porque hoje ninguém é dono de ninguém Eu sou o bicho solto, hoje eu posso devorar alguém Vamos salvar, galera! Se você pensa que pode me controlar Se você pensa que a noite é só sua Se você está pensando em me seduzir Olha só pra mim, desde que a noite é só minha Olha só pra mim, desde que a noite é só minha Não me venha com esse olhar, não Que eu ainda não te prometi nada, não Não me venha com esse olhar, não Que eu ainda não te prometi nada Se você não vai por mim, tudo bem Se você não vem, hoje não tem pra ninguém Porque hoje ninguém é dono de ninguém Eu sou o bicho solto, hoje eu posso devorar alguém Se você pensa que pode me controlar Se você pensa que a noite é só sua Se você está pensando em me seduzir Se você fica muito doidão, amor, quando eu tenho que ficar muito doidão Quando eu tenho que ficar muito doidão, amor, quando eu tenho que ficar muito doidão Olha só pra mim, desde que a noite é só minha Olha só pra mim, desde que a noite é só minha Não me venha com esse olhar, não Que eu ainda não te prometi nada, não Não me venha com esse olhar, não Que eu ainda não te prometi o quê? Se você não vai por mim, tudo bem Se você não vem, hoje não tem pra ninguém Porque hoje ninguém é dono de ninguém Eu sou o bicho solto, hoje eu posso James Brown, vem James Brown Zamba, zamba, zamba Zamba, zamba, zamba Zamba, zamba Zamba, 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 zamba Se você não vai, vou muito bem Se você não vai, hoje não tem pra ninguém Porque hoje ninguém é dono de ninguém Eu sou o bicho azul, vamos sambar, vamos sambar Ciborra! Muito obrigado galera pela atenção aí, valeu mesmo!